Nasceu no Rio de Janeiro, dia do Santo Guerreiro, naquele tempo que passou. Foi o maior mestre do choro, tinha o coração de ouro, e que bom compositor. Foi carinhoso e foi ingênuo, e nas rodas dos boêmios, sua flora era rainha. E de samba, choro e serenata, como era doce o som de prata, doutor, que a falta tinha. O embaixador dessa cidade, meu Deus do céu, mas que saudade que dá do velho pichinho. Veio da terra de Zane, sangue de Malê, numa falange do rei Nago. Filho de Ogum, de São Jorge, do Bar do Queixão, de Benguele, de Iaô. Rainha Ginga, é que sua vó era africana, a rezadeira de Aruanda, vovó. Vovó Campinda, só quem morre dentro de uma igreja, virou Ixá louvado, seja assim, meu santo bichinho. Nasceu no Rio de Janeiro, dia do santo guerreiro, naquele tempo que passou. Fui o maior mestre do choro, tinha o coração de ouro e que bom compositor. Foi carinhoso e foi ingênuo, e nas rodas dos boênios, sua flauta era rainha. E de samba, chove serenata, como era doce o som de prata, doutor. Que a flauta tinha, o embaixador dessa cidade, meu Deus do céu, mas que saudade que dá do velho pichinho. Veio da terra de zangue, sangue de madeira, do mal falante do rei nevo. Vídeo de ouro de São Jorge, do batuqueje, de benguele de iaô. A rainha ginga, é que sua avó era africana, a rezadeira de Aruanda, vovó. Vovó Campinda, só quem morre dentro de uma igreja, virou Ixá louvado, seja assim, meu santo bichinho. Ele é de benguele, ele é de benguele, ele é de iaô, tem sangue de madeira, é santo sim, senhor. Ele é de benguele, ele é de iaô, tem sangue de madeira, é santo sim, senhor. Ele é de benguele, ele é de iaô. Obrigado. Obrigado. Salve Gabriel. Obrigado.